Olá a você que acompanha a programação do Rota da Notícia aqui pela TV Augusto Gente. A Secretaria Municipal de Saúde de Jacobina inicia a vacinação contra a Covid-19 para crianças com idade a partir de 6 anos. Um dos pontos de imunização é aqui na Semusa, no bairro da Caíra. Júlio César, qual a importância da vacinação para crianças a partir dessa idade? Nós entendemos, como nós já conversamos tempos atrás, que a importância da vacinação, principalmente o que agora para nossas crianças, que chegamos ao momento, né, das nossas benditas crianças, certo, vinha até nós para poder vacinarmos, é que a vacina na realidade, ela tem uma, ela vai dar o organismo dessas crianças, o que é uma imunidade, certo, bastante significativa. Nós sabemos que a vacina em si, ela vai produzir no corpo exatamente de uma pessoa imunidade contra determinados tipos de enfermidade. E a vacina contra a Covid-19 também não fica atrás, né? Então, temos que estar cientes que todas as nossas crianças devem vir às nossas unidades para que essas crianças possam receber a sua primeira dose de vacina, para que assim o seu organismo possa estar mais preparado, que quando tiver exatamente um contato com a doença aí fora, esse organismo estará exatamente o que? Imunizado, se defendendo assim, dando eficácia maior ao sistema imunológico dos nossos pequenos. As crianças com comorbidades a partir de 5 anos também podem estar sendo vacinadas? Sim, realmente o município de Jacobina está vacinando já há dias as nossas crianças de 5 a 11 anos de idade com comorbidade. São vários tipos de comorbidade que nós temos, a lista é bastante intensa, mas nós sabemos que no Instagram da Secretaria Municipal de Saúde, lá estão exatamente o que? O nome dessas comorbidades, certo? E os pais com relatório médico, certo? Pode vir a qualquer uma das nossas unidades que estão exatamente preparadas para poder fazer a vacina contra o Covid-19 nessa fase de 5 a 11 anos de idade com comorbidade. Pode vir, nós estaremos exatamente prontos para poder fazer a vacina dessas crianças. Queremos deixar salientar de forma bem clara que nós temos sim a vacina para poder atender esse público-alvo. Além da CEMUSA, quais outros pontos e nos informa também os horários de vacinação? Bom, além da CEMUSA, certo? Nós temos ali a Jacobina 3, temos também o PSF da Ladeira Vermelha, que é exatamente ali no caminho das árvores e também o que? O posto da Matriz, né? Nós temos essas quatro unidades preparadas com o profissional pronto, esperando a sua família para poder realizar o procedimento. E o procedimento, a unidade está exatamente aberta de 8h30 às 12h e das 14h às 16h30 para poder realizarmos todo esse procedimento. Júlio César, conta para a gente como que está o cronograma para vacinação da terceira dose dos adultos, né? Além das crianças agora. Bem, a terceira dose continua aí. Queremos salientar as pessoas, por favor, se você está atrasado com sua terceira dose, não somente a sua terceira dose, mas também a sua segunda dose. Essas unidades estão exatamente de portas abertas, de segunda a sexta-feira, certo? Vacinando de forma intensa. Estamos sim com a vacina, temos vacina suficiente para vacinarmos sim a terceira dose. As pessoas também que não tomaram sua segunda dose, tomaram sua primeira dose, vêm assim para essas unidades de referência e estaremos assim, então, de forma organizada, deixando bem apropriado o seu cartão de vacina, que como vocês sabem, né? Hoje em dia o cartão de vacina é um documento de suma importância. É um documento que em qualquer lugar que você for, você tem que levar o seu cartão de vacina comprovando, para mostrar o que? A população de forma segura, que você está exatamente imunizado. Muito obrigado pelas informações, Júlio César. Com imagens de Luiz de Jesus, Micael Ribeiro, para o programa Rota da Notícia. Música 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 Música